Palavra do Nerd Do Speed Art Nerd, sejam bem-vindos novamente O meu nome é Guilherme e vocês estão assistindo o canal do Palavra Nerd Dessa vez eu tô fazendo aí uma redesenhação em cima de uma arte que o Gustavo Santos mandou pra mim lá no Facebook da página Faz um tempinho que eu não faço vídeo, gente, e eu tô correndo aqui pra tentar trazer um conteúdo pra vocês Eu simplesmente não tenho mais o tempo que eu tinha pra sentar e fazer as artes e os vídeos, né Eu demorava, sei lá, uma média de 5, 6 horas pra fazer cada uma daquelas coisas Eu não tenho todo esse tempo agora Então eu tentei fazer esse Deadpool aí num tempo rápido Eu fiz em 46 minutos, quase uma horinha, né Pra tentar trazer conteúdo aqui pra vocês, galera Tá sendo uma corrida maluca aqui Eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu tô fazendo um monte de coisas E agora eu tô nas férias da faculdade, eu vou tentar trazer o máximo de conteúdo que eu consegui pra vocês nesse tempo Turma, espero que vocês estejam aí ainda motivados a desenhar e a aprender Porque eu tenho muita coisa pra trazer ainda que eu quero produzir aqui pra esse canal Então, vocês estão vendo aí a rascunheira Eu tô usando a pose que o Gustavo fez como referência pra tentar encaixar esses músculos E tudo que eu tô querendo fazer aí é inspirado na posição que ele criou O mais importante pra mim aí era essa extensão do peitoral e das costelas, né Esse músculo que tem aqui embaixo da costela, bem onde fica a boca do estômago Esse músculo aí que é o interessante de trabalhar Que nessa posição, com os peitos bem abertos, com o peitoral aberto Esse músculo da costela vira a coisa mais proeminente, né Quando você abre o peito, nesses caras fortões aí Eu não sei, né, porque eu sou todo redondinho Nesses caras fortões, a costela vira a parte mais proeminente E aí também eu tô procurando referência Porque eu não sei desenhar a roupa do Deadpool do zero Eu sei que tem vermelho e preto Homem-Aranha eu até arriscaria desenhar do zero E eu tô usando aí como referência a imagem do filme, né Que tá todo mundo maluco, né Maluco e com medo também, né Porque é um personagem que quem gosta, gosta muito É um personagem muito querido, assim, né E não pode estragar E parece que vai dar tudo certo Eu tô torcendo com boas expectativas Então só depois que eu fiz aquele contorno da musculatura ali Que eu fui colocar essas partes relativas da roupa, né Dessa vez, vocês estão vendo que eu tô mostrando a tela do Photoshop Esse é o programa que eu estou usando pra desenhar É o Photoshop E dessa vez eu tô mostrando a tela porque eu decidi tentar isso, né Muitas das perguntas, sei lá, de atalho Ou de quantas camadas eu tô usando pra fazer uma arte Isso talvez já esteja respondido ali Tanto que eu também aprendi bastante com o arquivo que... Na verdade, com o vídeo que eu encontrei de um outro artista Que tinha a tela inteira, né E dava pra ver as camadas, onde ele tava clicando e tudo mais Pra fazer esse desenho aí, eu tô usando o brush Os brushes, né O pacote de brush padrão do Photoshop mesmo Não tô pegando nenhum brush de fora E o que eu tô usando, basicamente, no desenho inteiro É aquele brush 60 Que parece um retangulinho E ele é muito bom Aí eu tô procurando um pouquinho de referência também do Deadpool Só com linhas, né Só com essa line art Só com esses traços Porque os traços do quadrinho são diferentes dos traços De um desenho que vai ser colorido digitalmente depois, né Que nem eu fazia antes A pintura, né Com sombra e tal A minha ideia era fazer uma coloração bem parecida com a de um quadrinho mesmo E pra fazer essa coloração similar à do quadrinho Eu preciso ter as linhas escuras, né E pretas que o quadrinho faz também Pra isso, ó O que eu tô fazendo aí É agora essa parte de desenhar essas sombras Uma das coisas que é bom evitar É fazer somente contorno Sem peso, né Aquela linha muito fininha Então eu tô usando aí Esse brush num tamanho um pouquinho maior Pra deixar ele mais pesado Esse contorno Do que foi o do rascunho, né Então, espadrinhos E pra espadinha, né Pra uma katana assim comum Tem um segredinho Que é fazer esses x's Só fazendo esses x's E pintando a parte de fora Você fica com aquele Aquele padrão de entrelaçamento do pano lá Que tem nas katanas E aí também, ó Só tentando simplificar isso tudo O Gustavo também O maior problema que ele teve com o desenho dele Era, na verdade, com as mãos E eu espero que isso daí Também ajude nessa questão, cara Porque, às vezes Você tem que dar uma enrolada mesmo Não tem mão muito perfeita Você tem que usar uma estilização E ir pra frente Ali também na espada O que é importante É que você também pode utilizar Essas coisas de foreshortening Que é quando você tem Um braço Que parece um pouco mais curto Do que deveria ser Porque ele tá Indo Com a perspectiva do desenho, né Então Aquela parte de cima do braço dele Do antebraço dele Ficou bem curtinha Porque ele tá Indo pra trás, né Ele tá colocando aquela mão ali pra trás Então Não precisa ter medo de Deixar algumas Algumas partes do corpo Bem curtas, assim Os membros não tem que ter Estar sempre proporcionais, né Quer dizer Tem que estar proporcional Só não precisa estar Todos sempre com o tamanho total Aí eu decidi aumentar Um pouquinho mais a katana Do contrário Do rascunho, né E aí eu tava tendo problema com isso Então Rotacionei a tela do Photoshop Esse é o atalho com o R O atalho do R E ali nas camadas Vocês podem ver Que eu tô com uma camada Das duas referências, né A foto e o desenho do Gustavo E Agora nós estamos aí Com três camadas Ou quatro camadas do desenho Esse preenchimento preto aí Na parte escura Da roupa do Deadpool O rascunho lá embaixo As linhas do corpo E a linha da cabeça Às vezes é bom Deixar a cabeça separada Porque Muitos dos problemas De proporção Você arruma aumentando Ou diminuindo A cabeça do personagem Então é sempre legal Deixar ele numa camadinha Só pra ele Se você Ainda não tiver Com muita certeza Da proporção De vez em quando Dá vontade de trocar Assim, né Então Mas também dá pra Recortar Copiar a cabeça Fazer uma cópia Sempre dá pra Fazer uma loucura Eu fiz aí uns Um cinto Porque Deadpool tem vários cintos Vários Vários pacotes Com coisas E pra Não deixar ele Muito simpão Eu coloquei Umas rachurinhas Em alguns lugares E vamos Colorir Este negócio Galera Eu escolhi Uma cor vermelha Qualquer Pra começar Isso daí Só que Eu achei muito escuro Já aí Uma das coisas Que eu tô fazendo Nesse desenho Que eu normalmente Não faço É o fundo branco Que deixa O olho meio Meio com problema Mas Eu decidi pegar Uma referência ali E eu digo Sem medo Eu copiei as fotos Da referência mesmo Copiei as fotos não Eu copiei a cor Diretamente Do desenho Do quadrinho mesmo Usei o color picker Apertei o i E cliquei ali Ou apertei o alt Mas eu não Não me sinto muito mal não A minha ideia Não era fazer um exercício De cor mesmo Qual que é o problema Não é que é proibido Utilizar o color picker Mas Muitas vezes É preferível Você tentar Achar a cor sozinho Do que Só ir mesmo Lá Puxando as cores Quando a gente Só puxa a cor A gente não aprende A selecionar as cores Então Principalmente Se você tá começando É legal Você tentar Achar essa cor sozinho Sem ficar Puxando Com o color picker Aí então Eu tô adicionando Um pouquinho De luz Nessa cor Inicial Que eu tinha feito Que também é retirado Do Deadpool Ali Vocês podem ver Na configuração Do brush Ali Que a única coisa Que eu faço Normalmente É diminuir A opacidade Do brush E eu também fiz Esse brilho vermelho Em uma outra camada Lá em cima Pra poder apagar E modificar ele Sem muito Sem maiores problemas Aí os olhos O negócio do Windows Ficou aparecendo ali Porque eu tô Eu tô usando o Mac Onde eu tô trabalhando E o Mac Tem o comando Ele tem aquele botão Comando Que é tipo o control Só que fica no lugar Do alt Só que no meu teclado Era tipo o lugar Onde fica o botão Do Windows Então eu tô trocando As bolas O tempo todo Onde ficam as coisas Atalhos pra mim Agora são São confusões Pra dar um charminho Eu coloquei esse fundo Aí com a cor gritante E eu tava Praticamente Feliz aí Com o Deadpool Mas eu fiquei assim Ainda tá muito sério Porque esse personagem Ele não é um personagem Sério em essência Uma das coisas Que eu vou fazer É adicionar uma boca Nele ali Só com coloração mesmo Eu comecei a pintar Com uma sombra Eu vi que eu já tinha Feito a cor base Tava com uma cor De luz Uma cor de highlight E eu precisava Então dessa cor Mais escura Pra fazer umas sombras E aí eu decidi Putz Já tô aqui Vamos fazer então Uma boquinha nele Com um sorrisinho Sarcástico Do Deadpool Então pra isso Eu usei também Um pouquinho de cor clara E aí eu vou misturando elas Vocês estão vendo Essa rodelinha que aparece É eu apertando o alt Pra selecionar a cor Do do rock Então ó Então ó Isso aí Deadpool colorido E finalizado Em 46 minutos Vou fazer mais rapidinho a vida E é isso aí nerd Espero que vocês tenham curtido Mais este vídeo Que eu finalmente Estou trazendo pra vocês Essas imagens aí São umas folhas Que eu preparei Com esse desenho Deadpool Pra você imprimir E passar tinta por cima Colorir o segundo Ou ficar olhando Pro terceiro Porque já tá meio concluído Se você quer Ver o desenho final E ter acesso Ao download Dessas páginas aí Pra você imprimir Ou sei lá Abrir no PC também Pra dar uma olhada Mais de perto Infelizmente Não tá muito detalhado Esse desenho Mas eu fiz Ufa Passa aí No blog Do Palavra Nerd Que é novo Não tão novo assim Ele já existia Mas eu nunca usei direito O link tá aí Neste Nesta imagem E a gente se vê galera No próximo vídeo Falou